E rola o melão, tá valendo o jogo. E esse jogo promete. E esses são os titulares do jogo de hoje. E o time vai usar um 3-4-3 ofensivo. Vai pra cima do adversário. Tem chuveirinho vindo aí. Vitor, belíssimo corte no meio de campo. Vale tudo na disputa da bola. Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Tá sem marcação e ele vai avançando. Olha a bola na área. E tem gente esperando pra entrar no jogo. Tá só aguardando a autorização do árbitro. Vai fazer o arremesso ali na frente. Baxter. O time ganha um lateral por ali. Olha que boa chance. O goleiro levou sorte nessa. A bola saiu por muito pouco. Passe de cabeça. Ricketts. Henderson. O assistente tá confirmando a saída da bola e o lateral. Vitor. Ah, perderam a bola. Mandou pra área. E vem aí, tiro de meta. Passou pertinho e a gente vai ver de novo. Olha o replay pintando aí. Passou de cabeça. Bom lance. Baxter. Tocou de volta. Cruzamento feito. E o outro time pega a bola. Ricketts. Baxter. Baxter. Ele passou pela marcação como se estivesse jogando sozinho. De soco, tira de lá o goleiro. Vitor. Vitor. Bola passada pro lado. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Solta claríssima. Tem que sair cartão aí. E 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 acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. E aí. E aí. E aí. E aí. Rolou a bola para a etapa final, Caio Ribeiro. E aí. E já passou da hora do futebol aparecer, Thiago. O juiz para o jogo é falta. E ele manda o perigo embora. Vitor. Vitor. Chega a defesa pra interceptar. Vitor. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. A interceptação foi melhor ainda. E aí. E aí. E aí. Ah, riscou pro gol. Um time pelo menos tá insatisfeito com o empate. Mas tá difícil conseguir o gol. Cruzou. Cruzou. Interceptação sensacional na lateral Ótimo posicionamento Absolutamente nenhum problema para o goleiro E eles perdem a bola Vai pintando uma boa jogada por aqui Hum, se essa bola passa o perigo era enorme Chegou junto e ficou com a bola A bola sai em arremesso lateral Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio E é exatamente o que a gente está vendo em campo Um jogo muito equilibrado Não tem ninguém superior em campo Baxter A marcação chegou Saiu o cruzamento O goleirão estava esperto e saiu para cortar o cruzamento Douglas Bola fora, a bola é do goleiro Tiro de meta A arrancada é boa e pode ser perigosa Boa jogada ali atrás Não brincou em serviço Mandou para o gol Defesa impossível do goleiro E a bola bateu na mão dele ali, Caio O árbitro marcou E boa decisão O juiz estava bem posicionado E conseguiu ver bem o lance Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Jogou dentro da área Aí a defesa agradece e sai jogando Escanteio Que chance de ouro nesta altura do jogo De cabeça E ele deve estar nervoso com esse momento A gente aqui na narração A pressão é enorme em cima do cara É muita responsabilidade Iria ter o gol narrado por Thiago Leifert Fim dos 90 minutos Placar empatado E aí E aí E aí E aí Obrigado.